E pessoal, vocês sabem que o governo está planejando taxar tudo na fonte, principalmente no que diz respeito a e-commerce como AliExpress, Xim e também o Shopee. Tudo isso através de um programa que sofreu, mudou o nome no caso para Remessa Conforme. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a quantas anda tudo isso e também uma maneira que a gente tem, no caso uma tentativa para a gente tentar modificar essa história. Eu tenho aqui um PDF que está disponibilizado pela própria Receita Federal, se você pesquisar no Google Remessa Conforme, você vai ter acesso a isso aqui. Foi disponibilizado no próprio site do governo e aqui a gente tem umas informações que foram confirmadas pelas Receitas, começando que produtos de até 50 dólares teriam uma isenção na alíquota de 60% no imposto sobre importação. Depois foi acordado também, em várias matérias, certeza que vocês já viram isso, que os estados, todos os estados estariam cobrando 17% de ICMS em cima das compras. Se você pegar o valor de 60% mais 17%, no final das contas daria mais que a soma dos dois juntos, no caso 77%, daria um valor superior a isso. Onde as pessoas em muitos canais chegaram a calcular. E aqui a gente tem toda a logística do que seria essa remessa conforme. Caso as plataformas, principalmente AliExpress, XIM e também Shopee, por exemplo, aderissem isso, o canal verde seria adicionado. No caso, você pagaria esses tributos no ato da compra, ali no seu checkout, você já estaria totalmente cobrado, seria pago ali na hora, não teria necessidade de ficar retido nos correios. E seria impossível, porque seria cobrado a partir da compra, seria impossível não ser taxado. E quem não aderisse a isso, iria para o canal vermelho, no caso ele ia passar pelo raio-x, fiscalização, e sua encomenda poderia ser liberada, devolvida ou apreendida pela receita. Uma coisa importante a se dizer é a respeito dessa cobrança do ICMS. Algumas pessoas falaram que seria cobrado até mesmo nos produtos abaixo de 50 dólares. No caso, os de abaixo de 50 dólares ficaria 50, mais o frete, mais aí os 17% de ICMS, e acima de 50 dólares teria ali adicionado a alíquota de 60%, que é um absurdo. Porém, gente, a gente tem essa matéria aqui, que saiu nesse diário do comércio no dia 12 de julho de 2023. Eles entraram em contato com o Concefaz, o Concefaz é esse instituto aqui, no caso, o Concefaz é o Comitê Nacional de Secretários da Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal. E questionado a respeito dessa cobrança, a gente teve a seguinte resposta. Procurado pela reportagem, o Concefaz disse que a alíquota de 17% de ICMS incindirá apenas sobre as remessas expressas importadas acima de 50 dólares, já incluindo o preço do produto, frete seguro e eventuais encargos adicionais. Produtos com preço abaixo de 50 dólares seguem sem cobrança de ICMS, ou seja, segundo o próprio Concefaz, que diz respeito às pessoas que lidam com tributação na Secretaria da Fazenda, produtos abaixo de 50 dólares estariam totalmente isentos de taxa. Isso aqui, gente, você está vendo, está na reportagem, não sou eu que estou falando, foi o próprio Concefaz que deu esta declaração. Outra coisa, gente, muito importante para se dizer é que o IDV, o Instituto para Desenvolvimento do Varejo, que basicamente são as empresas, as grandes empresas do varejo nacional, eles não gostaram dessa isenção de produtos abaixo de 50 dólares, eles não gostaram disso, para eles, eles querem que tudo, absolutamente tudo, seja taxado. E aqui, para vocês darem uma olhadinha, nós temos, gente, os associados da IDV, são todas essas marcas que você está vendo aqui, são donos de empresas gigantescas, multimilionárias, às vezes até bilionárias, né? E eu tenho certeza, gente, tenho certeza que de todas que vocês estão presenciando aqui, que vocês estão vendo, eu acho que não tem nenhum aqui passando fome por conta de importação, né? Só se eu estiver, assim, bem errado, me corrija aí se eu estiver errado, mas eu acho que não tem nenhuma aí abrindo falência, né? Ou algo do tipo, né? Mas não tem ninguém aqui passando fome, né? Infelizmente, elas querem que você não importe mais produtos, né? Que você não seja isento, né? De produtos aí, abaixo de 50 dólares, elas querem que tudo seja absolutamente taxado do valor máximo possível. Outra coisa interessante a se dizer, gente, é que por parte do AliExpress, né? Segundo aqui, em entrevista, a empresa, a gente disse que recebe com otimismo o programa e que ela é uma medida para trazer maior transparência e eficiência ao ecossistema de comércio eletrônico internacional do país, né? Isso aqui, né, claro, é mensagem para relações públicas, né? Mas eu duvido que o AliExpress esteja realmente feliz, eles sabem que vão perder um dinheiro violento com isso, né? A tendência é que as importações tendam a reduzir bastante. Se for realmente verdade, né, a gente vai ver um volume gigantesco, ainda mais gigantesco, né? De produtos abaixo de 50 dólares se ele for totalmente isento, né? Mas já foi dito até mesmo pelo ministro da Fazenda, gente, que essa implementação inicial é mais voltada para teste para ver como os setores reagiriam a tudo isso, né? E eles estariam analisando e também, possivelmente, mudando alguma coisa no futuro próximo. Creio, né, que muitos de vocês estejam com dúvida se vale a pena ainda comprar. Se você quer comprar alguma coisa, eu recomendo, né, que eu faça agora. Agora, a gente não sabe como realmente vai acontecer no dia 1º de agosto, né, que é o dia que supostamente será implementado o plano de remessa conforme, né? Eu, por exemplo, gente, desde o começo do ano, eu tive três encomendas taxadas, né? Recebi muita coisa. Dessas três, duas foram taxas que eu considero pequenas abaixo de 200 reais e uma delas foi uma taxa gigantesca de 1.100 reais, né? Mas mesmo assim, mesmo sendo grande, né, de 1.100, ainda assim foi um valor baixo considerando o valor do produto, né, o valor total do produto, né, que se o fiscal tivesse visto o valor total do produto, né, a taxa teria sido aí muito mais, muito maior, mais que o dobro de 1.100 reais, né? Então, sim, eu recomendo que você faça as compras agora. Comprando agora, você ainda está no método ali, né, de amostragem, né? Geralmente, pelo que eu vi aí, o pessoal está falando que teve mesmo, né, um aumento no número de produtos taxados, mas ainda você conta com a sorte, né, da aleatoriedade de ser taxado ou não. E aqui, gente, nos leva, né, ao último ponto do vídeo, né, que foi essa ideia aqui legislativa, né, proposta, gente, pelo Scander, né? Acho que vocês conhecem, muitos de vocês devem conhecer o canal do Scander. Ele fala sobre importação muito de hardware, né? Ele teve essa ideia aqui de criar uma ideia legislativa que, basicamente, é uma mudança, né, propõe uma mudança, né, a respeito de algum projeto de lei ou algo do tipo, né, e ele precisa, gente, de 20 mil, né, apoios, 20 mil assinaturas para chegar nos senadores, como está descrito aqui para a gente. No momento, deixa eu atualizar aqui, no momento a gente teve 6.287 apoios, né, para 20 mil, eu acho que não vai ser difícil, não, e a gente tem até o dia 15 do 11, mas quanto mais rápido isso aqui trafegar, melhor para a gente, né? Novamente, muito obrigado aí ao Scander, né, eu sei que ele é inscrito aqui do canal, um salve para você, né, eu recomendo você também que é youtuber, né, e trata aí de importação, recomendo que você também faça um vídeo, né, para a gente tentar mobilizar alguma coisa, mas basicamente a proposta dele, né, a gente ter alíquotas progressivas, né, dependendo do valor do produto, né, no caso, uma isenção aí a partir de 100 a 200 dólares, 5%, tudo mais, está tudo descrito aqui, né, é uma ideia que eu tinha pensado até, inclusive, no passado, né, eu acho que seria bem justo a gente ter alíquotas progressivas, né, dependendo do valor de importação do produto que você está trazendo, eu acho que seria muito mais justo, né, tendo em vista, gente, que esse 60% que atualmente é cobrado, isso é um absurdo, né, se você viaja para o exterior, né, você tem mais direito a trazer mais produtos importados, se eu não me engano, é 800 ou 1.000 dólares, caso você viaje, sem pagar a taxa, mas quem está aqui dentro do país, com isso não tem condição nenhuma, né, gente, você vai pagar 60 mais 17% para produtos ali acima de 50 dólares, o que inviabiliza muita coisa, tá, então eu deixo aqui para vocês, está o link, está aí na descrição, para você apoiar essa iniciativa, né, a gente tem que tentar fazer alguma coisa, né, pelo menos aí ver se consegue mover esse, essa medida que eu considero bem abusiva, né, dessa digital tax remessa conforme, lá no passado, quando isso foi anunciado, né, fizeram muitos barulhos aí na rede social, né, nas redes sociais, e o governo meio que deu uma sentida, né, justamente essas mudanças foram feitas, né, a gente teve um erro de comunicação gigantesco, né, o governo ficou bem sentido nesse quesito, mas eles estão prosseguindo, então a gente tem que fazer mais barulho, beleza? Bom, gente, é isso, comente o que você acha disso tudo, muito obrigado e fui!